e fala galera fala nação rubro-negra pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cara às vezes eu chego é difícil de acreditar as coisas que estão acontecendo no Flamengo mas enfim vamos lá galera seguinte a gente tem aí para falar no vídeo de hoje eu tô rindo aqui porque é muita felicidade irmão é muita felicidade de ver esse momento Flamengo montando super timaço contrata daqui contrata dali e vem construção de estádio por aí e os pesquisantes tão rasgando com a unha né vocês me entenderam vamos lá seguinte a gente tem para falar aqui da proposta né do Flamengo aí a coisa vai acontecer tá e também é como se era de se esperar eu já venho falando aqui no canal vocês estão vendo aqui do lado a foto do Gerson interesse dos europeus no Gerson é a gente sabia que isso ia acontecer mas antes antes de eu falar para vocês aqui rapidinho né do desse time que o Flamengo tá montando aí São Paulo ganhando reforço aí eu vou explicar em detalhe para vocês falar dessa história do Gerson aí e também falar do Claudinho da proposta jogada pelo Claudinho antes eu queria colocar para vocês aqui o André Rizec lá do Sport TV por isso que eu tô rindo assim de felicidade trouxe a informação aí segundo ele ele tem informação acho que o Flamengo vai construir um estádio próprio aí você já imaginou como que os antes vão ficar P da vida né eu vou deixar o vídeo rolar aqui e vocês vão entender e eu vou só explicar o básico depois porque é um vídeozinho curto minutinho vamos lá rolando com relação a estádio no Flamengo se esse grupo político se mantiver no poder e tudo indica que isso vai acontecer Flamengo terá o seu estádio próprio terá para agora para agora o que Flamengo vai fazer é se esforçar em renovar a concessão do Maracanã preste atenção Fluminense o Vasco promete entrar como concorrente o que a gente tem hoje é uma sessão de uso temporária por isso que o Vasco cada vez que levanta a mão e fala quero jogar aí ele joga ele consegue na justiça porque é uma concessão que tá que tem sido renovada quase que automaticamente é você precisa pelas leis de um bem público como Maracanã é ouvir todos os interessados se você não tem uma concessão você não ouve os interessados e a concessão vai se dar em dezembro então por hora o Flamengo só fala abertamente em concessão em estar forte e renovar a parceria dele com o Fluminense na concessão do Maracanã renovando a concessão do Maracanã já tendo assegurado o mando do Maracanã e aí com mais instrumentos legais para por exemplo impedir que outros times queiram jogar no Maracanã sem a anuência de Flamengo e Fluminense aí sim o Flamengo vai se debruçar sobre o grande plano para ele como clube como instituição que é o estádio próprio o Flamengo terá o estádio próprio terá e vai construir o estádio próprio com recurso de terceiros de empresas parceiras ele não vai se endividar e é um negócio grandioso que deve aumentar muito o poder do Flamengo no futebol brasileiro você ter o seu estádio e não se endividar para ter o seu estádio só que isso não é para agora isso é uma coisa que demora tem que desenrolar o terreno lá no gasômetro que não é tão simples tem uma uma série de questões ligadas ao poder público que tem que dar tudo certo e isso não é para agora para agora é renovar a concessão do Maracanã no longo prazo o Flamengo terá o seu estádio próprio caso esse grupo siga no poder e só com seu estádio próprio é que você vai realmente resolver essa aqui a galera vamos lá são deixa eu só acho que tudo tirar o vídeo aqui seguinte vocês ouviram aí primeiro de tudo que eu queria falar não entendo porque que o Vasco quer ficar se metendo toda vez quero jogar no Maracanã quero entrar no concessão quero isso quero aquilo eles encher uma boca para dizer que tem estádio para quê que quer jogar no Maracanã para quê que quer ficar brigando disputando com o Flamengo para ter a concessão enfim outro detalhe quando o André Rizek fala se esse grupo político se mantiver no poder está falando claro do presidente Rodolfo Landin com todo com toda a diretoria e dificilmente isso não vai acontecer tudo indica que eles vão se manter aí então pelo que ele falou aí é uma estratégia do Flamengo Flamengo pretende é precisa da concessão do Maracanã para continuar mandando seus jogos em contrapartida vai trabalhando esse lado do estádio do Maracanã detalhe que na fala dele ele do André Rizek sem custo algum o que cara se os antes já estão se revirando do avesso com Flamengo contratando a torta e direita tem gente falando aí que o Flamengo tem que ser investigado que não sabe de onde sai tanto dinheiro Flamengo bota torcida no Maracanã revela está jogador vende jogador e se os antes estão pirando com Flamengo montando esse elenco imagina com estádio próprio estádio próprio falar só joga eu e quem for visitante a aluga não não tem essa de alugar é isso cara é surreal surreal o Mengão malvadão voltou mas vamos lá vamos vamos seguir com as notícias aqui primeiro queria falar desse assunto do Gerson aqui é um assunto que me deixa um pouquinho aflito me preocupa porque porque o cara que trouxe essa notícia é o é que ele com no esse jornalista que ele quando ele abre a boca lembra daquela daquela humorista só abre a boca quando eu tenho certeza ele é chato ele tem a informação quando ele fala meu irmão dá até frio na barriga então segundo jornalista é que ele com um um clube da Premier League e um da do um clube da Série A da Itália estão monitorando a situação do Gerson do Flamengo para tentar sua contratação nessa janela a princípio é somente um monitoramento tá galera não tem nenhuma proposta mas como eu falei para vocês é um jornalista especializado em contratações internacional né quando ele fala eu fico com receio a princípio sondagem estão de olho eles estão monitorando se vai haver proposta ou não a gente não sabe espero que não haja proposta e se houver que o Flamengo consiga ter jogo de cintura para segurar porque o Gerson é muito importante para o nosso elenco nessa temporada lembrando que o Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027 rapidinho lembrando de contrato aqui eu quero falar aqui de dois reforços aí que o São Paulo ele tem ganhou para esse jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranense é isso mesmo segundo o GE o jogador o Alan que chegou agora no Flamengo chegou ontem o Alan e o Luiz Araújo serão regularizados ainda hoje no BID boletim formativo da CBF BID onde eles estão regularizados para jogar profissionalmente pelo clube que ele foi regularizado no caso o Flamengo eles serão regularizados ainda hoje não sei que horas você tá vendo esse vídeo dependendo da hora que você tiver vendo eles já foram regular regularizado e segundo a informação do GE eles estarão à disposição do São Paulo para o jogo dessa quarta-feira se o São Paulo ele vai né relacionar eles botar para jogar a gente não sabe mas a princípio é uma boa notícia é uma ótima boa notícia pelo menos eu acho né agora vamos lá vamos falar do Claudinho 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 meu irmão vou te falar esse jogador vestido manto sagrado vai deixar os rivais mordendo as costas literalmente e o Claudinho olha só o Flamengo já prepara a proposta para enviar para o Zenit da Rússia para tentar fechar a contratação do Claudinho o Flamengo quer forçar de uma vez por todas o clube russo uma vez que o próprio jogador tem o interesse de voltar ao Brasil e quer tem o desejo de jogar no Flamengo quer vestir o manto sagrado por isso o Flamengo está se movimentando rápido agora que já tá com a janela de transferência aberta para enviar essa proposta para ver se os russos é se mexe se né fala alguma coisa se aceita ou não aceito o valor que o Flamengo vai enviar a gente ainda não tem informação dos valores mas aí a gente tem uma outra informação incluindo essa negociação que pode facilitar ontem eu falei na Live aqui no canal sobre o interesse do do Zenit da Rússia em alguns jogadores do Flamengo a quem diga aí que poderia estar interessado no Cebolinha eu não não consegui ter essa informação então não sei se o Cebolinha poderia a informação que eu tenho é que eles estariam de olho no Matheus França e no Vitor Hugo pois bem a informação que a gente tem o seguinte que o Vitor Hugo o Zenit por sua vez sabendo que o Flamengo tem interesse na contratação do Claudinho o Zenit é um clube de um bilionário rico eles dinheiro não é problemas problema para eles então eles não tem muito essa questão de dinheiro vender para fazer caixa vendo que o Flamengo tem interesse no Claudinho o que que eles querem que o Flamengo inclua na negociação e o Vitor Hugo para que facilite e aí vai depender do Flamengo desfaz da sua joia para ter o Claudinho sim ou não tenta fechar só no dinheiro com essa proposta já falei para vocês que dinheiro não é o problema para eles eu sinceramente não sei se eles vão aceitar a proposta até mesmo porque quando o seu time tá bem financeiramente não vai sair vendo o jogador de qualquer maneira mas se o caso for envolver o Vitor Hugo na negociação eu eu faria eu acho que o Claudinho na posição do Vitor Hugo ali a gente tem outros jogadores apesar do Vitor Hugo ser um excelente jogador mas na posição do Claudinho acho que a gente ganharia muito mais é triste você tem que desfazer de uma joia mas eu faria eu envolveria o Vitor Hugo nessa negociação eu queria saber de você se você já deixou seu like se inscreveu no canal e saber de você também você faria essa negociação envolveria o Vitor Hugo na negociação para ter o Claudinho deixa aqui nos comentários e é isso galera mais tarde espero vocês no próximo vídeo ou mais tarde na Live é isso agora eu fui saudações rubro-negras só Flamengo sempre tamo junto nação